1. Clandestino 1. Clandestino 1. Agradecer aos meus homens. Oh Gi, não tenho tido tempo, mas vou-te mandar surpresa. Estou a trabalhar nisso. 1. Propso. 2. Ves? É só 3M, Believe! É possível! 2. Ninguém se lembra, mas este foi o meu rumo. Olhei pelos meus, sabia que tinha que mudar tudo Só digo, mais vale tarde que nunca EJU, EMS, EOPC, é tudo em peso Só os meus sabem que eu passei para chegar aqui Acredita? Eu também errei Mano, acredita quantas vezes eu falhei Mas com ou sem ajuda, eu me levantei Agora rap, faço quando quiser Com 11, dormi ao lado de uma máquina de lavar Por querer demasiado, mamãe, o preço que há que pagar E nesse tempo as escolhas não foram corretas Fiz-me mais por muitos que por mim e vi-me na merda Na verdade chegou o ponto que a droga foi o meu consolo Para a minha mãe, a maior desgraça Começou o roubo, bati com os mais pesados Eu estive lá com os mais pesados Mas como todo mais pesado, só a mãe foi ver quando estava fechado Não sabes o quanto, gritei para ver a liberdade Podia sentir os meus, um abraço de verdade Paguei fiança, liberdade, mas voltou a dar errado Quatro anos em vendimas, trabalhando como um escravo Diz-me quantos fosteis verdadeiros A vida me trouxe que eram interesseis A vida em cima que duro, são os percursos Agora vivo do sonho, eu vou lutar, eu juro E eu Não te conto tudo, não vale a pena Mas quem quer futuro tem que vencer problemas Uns com mais, outros com menos Não me interessa se tens mais que eu Muito já é só conversa Diz lá que sou chato, ingrato e mal-humorado Mas quando fui engraçado, pensavas que era um palhaço E mesmo assim me agradece Por ter lá estado, porque hoje não vou estar Tenho isso claro Começar do zero Percursos extremos Mas a vida hoje me ensina Que hoje poucos são os medos Tenho segredos, muitas vezes as minhas aventuras Sensidade, buscando sonhos, dormindo na rua Pensei mesmo muito mal Tudo um pouco para viver um sonho Deixar-se separar-se e voltar a crescer de novo Diz-me em vez da esquina Fiz pelas rimas Rápida a minha quim vai deixar a tua na esquina Diz-me quantos fosteis verdadeiros A vida mostrou-me que era um intersejo A vida ensina que duros são os percursos Agora viva do sonho Eu vou lutar, eu juro Diz-me quantos fosteis verdadeiros A vida mostrou-me que era um intersejo A vida ensina que duros são os percursos Agora viva do sonho Eu vou lutar, eu juro E diz bem eles que muita quisa que te vendia a ti Roubaste ainda por cima Acreditas que para eles és um rio Mas olha, os tropas sabem da verdade Sabem que fodeste o gajo que estava aí para ajudares Mas olha, daí veio a minha maior sorte De viver muita vida Para poder ser forte Não acreditar em Deus Mas busco a resposta Sentado em bancas das igrejas Horas tras horas e noite de chuva Na campa do meu avô Pedirem a ele que me ajudasse Para vencer de novo, mano Daí em sério força de espírito De haver vitória E saber que sou o mais lírico Mas agora é chegar a casa Amor, dá-me um PC Sabes que hoje nesta vida Tudo tem um porquê Ela ao contrário de muitos outros Não me chamam louco Me disse bata duro até que conquiste O teu sonho, diz lá As noites sem dormir Para a música dar certo Às quatro da manhã estar a abolir Mas os beats no ouvido certo E quando pensávamos que estavam aí Só nós e acreditámos Hoje o tempo passou e eu não me apurro Os imamos, clandestino Para os meus homens É possível Para os meus homens Rá Forever E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto